Olá pessoal, bem-vindos à Eletricity. No vídeo de hoje nós vamos mostrar um caso prático de falhas encontradas em um quadro para poço artesiano. Então se liga. Pessoal, quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é denegrar a imagem de ninguém. É apenas um condomínio onde atendemos e houve a necessidade de troca desse quadro e resolvemos compartilhar com vocês, mostrando as falhas e futuramente a forma que nós encontramos para corrigir esses defeitos. Peço desculpas também pela qualidade do vídeo. Foi feito em campo, com o celular uma nas mãos e a outra mão tentando mostrar para vocês os defeitos, mas acredito que vamos poder mostrar para vocês uma boa experiência sobre o assunto. Como objetivo não é denegrar a imagem de ninguém, vou tampar o fabricante. Olha a altura que o quadro foi montado, o celular está na altura do meu nariz. Está muito alto porque nós estamos num nível acima aqui, está num shaft, em um condomínio. E agora nós vamos mostrar a parte interna. Agora na parte interna do quadro, ele foi montado originalmente com esses condutores de 6mm, mas vocês podem acompanhar agora esse de 16mm, que foi ligado direto no disjuntor, porque não houve condições de ligar nos conectores sindal disponíveis pelo quadro. Quem montou esse quadro originalmente passou os condutores de 6mm até a bomba, porém, como ela está a uma distância de 200m do quadro, é uma bomba de poço artesiano, houve a necessidade de se colocar um condutor de maior seção nominal, nesse caso 16mm. E não houve a condição de ligar nos conectores sindal, pelo tamanho deles e também pelo espaço no quadro. Então foi feito esse recurso de ligar diretamente no disjuntor. Uma particularidade que esse quadro tem também, que a gente não concorda muito, é esse amperímetro com escala de até 50 amperes e medição direta. É feito o seccionamento do cabo, o cabo de entrada vem até ele e depois ele volta para o circuito. Aqui nós estamos com os cabos todos soltos porque nós estamos fazendo o levantamento do circuito. Olha, o DPS não foi ligado nesse caso, foi simplesmente deixado dentro do quadro. E esse outro contator aqui foi acrescentado, é para um sistema de medição aqui, de telemetria da parte de água. Ele não tinha espaço para colocar dentro do quadro. Ele foi deixado dessa forma. Vocês podem ver que o cabo está todo tomado por componentes e condutores. Agora, vocês podem notar aqui uma diferença de coloração. Nós temos esses dois condutores da esquerda um pouco mais escuros, a parte isolante, e o da direita um pouco mais claro. Nós notamos esse aquecimento, tanto aqui quanto no condutor de 16 milímetros e resolvemos fazer um teste com termografia. Acompanhe conosco agora o que a gente acabou descobrindo com a termografia. Verifique então aqui o teste em termografia. Está detectando o ponto mais quente. Temperatura acima de 130 graus, porque está acima da escala. Vocês podem notar também no disjuntor e no contator com relé de sobrecarga. Só para um comparativo, é que um contator, parte interna, 80 graus, na bobina dele. Agora nós temos esse mesmo efeito, com a temperatura bem elevada, na junção contator e relé de sobrecarga. E também no disjuntor. Para não pensar que é uma sobrecarga, um condutor mal dimensionado, olha aqui, 30 graus no condutor, 40 graus, acima de 40 graus próximo aqui do disjuntor, e na alimentação de onde ela foi derivada aqui dentro do quadro, perto de 30 graus. Temperatura aceitável. Voltando aqui agora à parte de infraestrutura do quadro, algumas coisas a serem consertadas, já fizemos vídeos sobre esses unidutes e boxes para fazer saídas e entradas de quadros elétricos. Temos esse disjuntor aqui, nossa corrente ali é de 28 amperes, nós temos um disjuntor aqui de 70 amperes. Não sabemos o motivo de por que foi feito assim. Aqui também, aqui tem um box, mas não está muito bem instalado. Faltou a bucha e a roela dentro do quadro. Aqui a conexão. Já nem foi utilizado esse acessório. E o condutor, peço desculpas aí pela imagem trêmula, como eu falei há um vídeo em campo. Agora esse condutor subiu aqui e foi fazer a derivação direto na parte de cima do disjuntor geral. Uma opção aqui, a gente voltando na imagem do quadro, como eu falei, foi derivada aqui da parte de cima, uma opção era utilizar um disjuntor de 32 amperes, por exemplo, no local onde estão esses DPS aqui. Eles poderiam ser remanejados e colocar o disjuntor nesse local, compatível com o disjuntor que está dentro do quadro elétrico do poço artesiano. Nós vamos refazer essas montagens e assim que esse quadro estiver disponível, a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês como ficou no final da montagem. Nesse vídeo, nós apresentamos um quadro para poços artesianos que já vem pré-montado. O que acontece muitas vezes é que quando esses quadros são adquiridos, o profissional muitas vezes se deixa levar pelo condutor que está dentro deste quadro. Verifica a corrente, por exemplo, daquela bomba, no nosso caso aqui, 28 amperes, condutor de 6 milímetros, vê que está ok e faz a instalação baseado nesses condutores. O que acontece é que muitas vezes os poços artesianos estão distantes dos quadros, além da distância no solo. Muitas vezes há mais de 100 metros de distância. Nesse caso, por exemplo, a distância entre o quadro e o motor da bomba era de 200 metros. Calculando, achamos um condutor de 16 milímetros quadrados. Você pode fazer esses cálculos ou ver os softwares disponíveis pelos fabricantes de bomba. Alguns deles disponibilizam gratuitamente. Você pode ver todas essas opções, as características da bomba e também dos circuitos. O que aconteceu ali é que ao trocar o cabo de 6 milímetros para o de 16 milímetros quadrados, não houve condição de ajustar esse cabo dentro do quadro e também fazer as conexões adequadas. Então, muitas vezes, quadros para poços artesianos devem ser personalizados. Só assim você vai conseguir garantir ao seu cliente a montagem perfeita com os componentes e conectores adequados à seção nominal do cabo que você vai utilizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.